E aí galera ó já compramos aqui ó lixinha tinta preta e pintar a bike chama lá o dono da bike para lixar não só lixar onde tá enferrujado boa sorte você ó não calma aí nada agora não vai que é do cara quem tem que lixar vai que é do cara que tem aquele cara lixar vai parça depois você lixa aí dá para os caras aí E aí ó vai lixar só mais onde tá mais enferrujado né corta lixa dobra no meio e depois dobra de novo e corta sabe sabe bichar agora corta agora tem tesoura ali dentro não o cara deixa tudo no meio da rua ó E aí o passado é problema nosso você não vai vir ajudar não não vai então vai vai boa sorte Gordinho não vai ajudar não Gordinho vai olhar não 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 Gordinho só toda hora só o da Gordinho que ajuda toda hora toda hora não 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 lixa aí Gordinho não Gordinho não Gordinho Gordinho não Gordinho não Gordinho não é nada Ajuda o Russo a lixar Ajuda aí vai Gordinho Ajuda aí vai Gordinho Pode ajudar o Russo já era você já era você tá lascando você vai ajudar você olha lá Gordinho olha lá Gordinho não desumilde isso sim é louco qualquer coisa que eu faço eu falo você eu não tiro café pra ninguém é louco 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 é 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 que isso o que Roberto ai 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 bora Routinho ai atrás é você né você não não tentou não Léo tem que pintar o que dá tem que pintar o que tá feito é que cheiro aí tem que mandar a linha tem que mandar a linha tem que mandar a linha ebra aí ebra aí caraca ai que tá a miseria não é o que tá com a moniquinha pode ver não pode tirar ela lá no morro lá vai filho ah então vai vai ser vai esperar quem vai ai agora você vê quem é o seu amigo olha o seu amigo lá onde é que tá é para perguntar se você é meu amigo oi você é meu amigo aqui é que der sabia você é um lixo de amizade você é um lixo de amizade eu já trampei de lixar a parede é e ai o que que você fez lixei a parede lixou a parede né você espera eu já trampei de lixar a parede oi 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 é oi 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 É, eu entendi. Você entendeu, Wesley? Você podia falar? Nossa, o Wesley. Vira assim, ó. Vira assim. O Wesley vai destravar o amortecedor também, não vai? Vai destravar o amortecedor, vai jogar o amigo para comer. Vai destravar já, já destravei aquele dia. Seu sonho. Amor, pede aquele aí, seu cozinho. Juta. Ó, por favor, né? Ó, faz favor, né? Nós está gravando vídeo aqui. É, meu. Mas a brisa dele é gordinho. É, Léo. É gordinho, é gordinho. Mas ele tem que falar, Léo. Porque o nome dele... Hein? Você vai vestir que a que hora? Já vamos, já. Tô louco, eu tô vendo ferrugem daqui. Poxa, não tem que tirar tudo ferrugem. Não. Ó, Wesley, não tirou o parafuso aqui. Pode falar pra ele tirar. Ele tirou aqui, ó. O negócio do esse é relógio, ó. Viu que essa amizade de bosta? É com a brusa, é carro, é parede. Não vai esperar nada a gente ver o dia, não. Agora, quando é preso, todo mundo ajuda. Quem? O Wesley. Ele pava todo mundo aí também? Pava. Não vai mais? Mentira. Não vai mais? Não vai mais. Não vai mais. Não vai mais. Não vai mais. Vai, Wesley. Só vim. Vai, Wesley. Só vim. É só passar o pano, só passar um paninho ali, né? Olha o paninho, ó. Não tem nada, ó. Já tá bom, já? Pede o paninho aí. Bora, vai pintar? Só vou deixar, só vou pintar. Passa aí, passa aí. Onde a gente lixou? É, onde a gente lixou. Só pra tirar o ferrute, só mais. Pica a tinta e tá pronta. Já sacode lá o spray aí. Mas depois você tira a relo, parça. Bora, bora. Eu vou pintar. Eu vou pintar. É, pinta aí que eu gravo. Vai, daí. O Eterino não quer nada com nada. É, deixa o Wesley. Não quer nada com nada. É que é o Rousinho. Por isso que ele não quer ajudar. Toma, toma, toma. Segura aqui. Enrola a minha linha, Pinot. Enrola a minha linha. Aqui, esse daqui é o pintador oficial. Que isso, que isso, que isso, que isso. Dá. Não, vou pintar. Dá. Não, não, não. Se agora que eu peguei... Me dá, hein, parça. Dá aí o bagulho, parça. E aí, Roberto? Agora que eu peguei, você veio, parça. Para, mano. Daí, deixa eu pintar. Você tem que tirar o parafuso ali, ó. Não, também não vou tirar nada, não. Então, tchau, parça. Tchau. Oxe, meu trabalho é pintar. Pode olhar em todos os vídeos aí. Não, eu chamei um montão de vez, você não vê. Eu abaixei. Na hora que eu peguei o negócio... Ô, o Russinho, o Russinho venha essas peças. Não tem nada. Vai ficar... O que vai acontecer com o Russinho se ele venha essas peças? Vai ficar sem. Vai passar no meio. Não, velho. Vai passar aqui não, mas... Vai sim, pô. Vai embora, brecha. Vai, 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 vai. Tá, Roberto, pintador. Vai, velho, hein, Rosinho. Ele não pegou tinta aí, ó. Desse lado aqui, ó. Desse lado. Corrente. Eu acho que as correntes aí não... Não, 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 o quê? Tem jeito sim. Não, tem. A doérgica está pior. Tem jeito, tem. Só que ela não vai quebrar atrás. Tá louco, hein? A doérgica está pior, pô. A doérgica está pior. Cadê o outro que estava com o tipo? Então eu vou tirar a doérgica aqui. Ó a pupa manda bem, molecada. Tirou da árvore. E aí, Wesley? Caiu aqui, ó. Aqui, ó. Caiu a pupa aqui, ó. Tá ficando bom aí, Bedei? Tá bom aí. No vídeo aí, olhando no vídeo. Tá bonito. Cadê a sua, Grêmio? Já faz pra não explicar. Você é doido? O Guilhermin já é pintado, já. Ô, tá na mão. Misturarinha, misturarinha. Tá na mão, tá na mão. Tá na mão, sai. Tá na mão, mano. Aí, ó, tá na mão. É a sombra do Guilhermin. O que o Roberto pintou? Você dá pra um bom pintor, hein, Roberto? É só o Guilhermin. Vai durar dois dias. É só o cabo, duas e cinco, uma de dez. Vai mesmo? Aí, ele vai me oferecer um ainda. E, ó lá, ele falando que usa. Só daí o usuário. Ah, caracolagem. Esse é o dono daqui agora? Esse é o dono da vila? A rua é sua. O cara já tá mexendo o saco, mano. Eu tava falando merda já. Ó, meu vídeo tá ficando bonito, hein. E esses gatos tá bom, hein. O Wesley que destravou. Eu, filho. Eu gostei. Estravou, eu não vi. Estravou, pô. Ele vai ter que provar. Toma. Os traçarinhos. Os traçarinhos. Estoura, estoura. Pega ele, pega ele, Wesley. Pega ele. Ó lá, foi embora o peixinho do Wesley. É meu, Oxinho. Você tem que falar pra ele devolver o peixinho. Não, tá, parça. Só pra ele levolver o peixinho. Tá, tá, tá. Tá. Tinha o foco, né? Ó, parça, vai ver esse aqui, ó. Tá logo, parça? Sim. Ai, querida. Mas isso aqui é o quê? Brilhante, né? É, é o peixe. Tem uma chuva, né? Você quer que eu ajude? Ué, o Roberto falou que eu não tenho mais profissão. Sua profissão era pintar. Ele já tá fazendo sua profissão, já era. E a única profissão que eu tinha, o Roberto, ocupou. Como é? Tinha uma profissão que o tio Roberto ocupou. É. Então, não vai fazer nada. Ai, Roberto, o cara ali tá triste que você tirou o emprego dele. A função dele. Então. Isso aqui, vai pintar com isso aqui. Calma aí, calma aí. Não vai tirar isso. Não, não vai virar não. Pega lá, pega a lovinha aí, não. Pega aqui, ó. Vira ela aqui. Pega aí, Rucinho, pega aí, Rucinho. Tá pesado, Rucinho? Não. Só tá no... Não gole, não gole. Aqui, ó. Tá, ó. Nem pegou. Nem pegou. Não pegou. Não pegou essa lixeira, doer. Caramba, eu falei pro Wesley tirar isso aqui. Ele não tirou, parça. Não, não pedi nada pra ele não, Roberto. Poxa, minha profissão, Roberto ocupou. Eu tava falando em duas cenas aqui de ela... Tô separatogando hoje de manhã. Tá ficando boa. Tá ficando bonita. Se ele vender... Que nem o Braia vendeu pro Wesley. Fala, Miguel. Vou vender mais. Mas eu vendi por acaso pessoal. Aham. Por acaso pessoal. O que você fez? O que? Ô, meu irmão. Tá achando, pai. Quer o quê? Ó, o que dá pra não pintar o desenho. Ó, aí, ó. Pentei amarelo no alto e ninguém quer cortar ele. Cala a boca. É, mano. Cala a sua boca aí, vai. Cala a sua boca. Cala a sua boca. Não ajudou, cala a boca. É, não ajudou em nada. O que o Roberto pintou da pega? Foi lá na sua casa te buscar hoje, né? Foi lá na Vila Verde. Não, porque eu tava vindo da escola. Você tava lá na Vila Verde arrumando a bike. Foi sim. Aquela retinha lá. Você tava agachado assim, mexendo na bike. Tava ou não tava aqui? Tava. Tava abaixado na bike. Tava lá. Tava. Isso aqui é brilhante? Preto e brilhante? É. Olha, irmão. Olha, irmão. Preto e brilhante. Olha, ó. Agora é mais, irmão, viu? Velho, ó. Tô só com medo. Não, eu acho isso aí. Ele ia pegar a fosca. Não, não ia pegar a brilhante. Ele tá ficando bonito, não tá, não? Não, velho. Não, velho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu tirar esses bagulhos aqui, ó. Manete. Puxa, quero ver tirar. Fica assim logo. Pra tirar os manetes, tem que tirar o vinho. Só com a fita aqui, ó. Ah, luvinha sai, caramba, aí. Pega lá, tem que durar. Ah, Maria, só solta a luvinha. Suta em que ir acha? Nossa, vou o Wesley, parça. Caramba, você sabe fazer as coisas direito? Pega cá, brilhante. Passa o pano, passa o pano. Pega o pano. Pega o pano. Pega o pano. Pega o pano. Não, passa o pano aqui primeiro, põe só o pintar. Não, mas isso aí não precisa pintar, não é preciso. Não, não é possível. Enroscou na sua casa, ele pegou e falou. Enroscou na casa da velha. Enroscou na casa da velha. Que medo, tá ligando agora. Ficou bom? Ficou bom? Ficou bom? Vem ver se vai querer que não fazia bom, não deu. Limpa lá do outro lado. Cara, fica dormindo. Não tem que ser tirado não, velho. Vamos lá. Vixe, olha lá. Olha que ficou lá, ela está inteira. Parabólico. Tira, sai daí, sai daí, sai daí. Vem pressionando aqui, pô. Sai daí, noibu. Sai daí. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí, tira a mão, todo mundo. Sobre aí, então. O que é isso aqui, velho? Quer atrapalhar? Pinta a mesinha também. Não. Fica feio, pô. O problema é que não pintar. Quero ver não pintar. E aí, tu coloca a fita. Olha o tanto de fita que tem, mano. Cadê o dono? Bora, dono. Oeste. Pinta. Cadê a fita? Pô. Pinta já o manete aí, Roberto. Ali, do outro lado. Não sei se é na minha mão. Aí eu seguro do outro lado, entendeu? Tá, dono. Já pinta aí, ó, onde vai a luvinha. Não, onde vai a luvinha, depois vai colocar a luvinha, vai secar. Tá, Roberto, pintou. Se o ué não vem, o russo não faz nada, né? O que você tá fazendo, Roberto? Caramba. Meu Deus do céu. Já valeu quanto que ele vai trocar sua baixa aqui? Opa, vamos trocar. Agora já era, agora já era. Já era, filho, mas já passou. Você quer o quê? Estou no pano onde ele passou, viu? Ficou bom, ficou bom. Chega, chega. Deixa assim aqui aqui pra quando terminar de montar. Né, ué? Para de causar no bagulho. E aí, ué? Depois a gente arruma isso. É, não, para de causar no bagulho. Eu não gosto de ver bagulho torto. Não, depois a gente arruma. Você que colocou torto. Claro, tá louco. Se eu te engana. Tá bom aí? Tô rosinha. Vai, tô casando a caminhada aí. Pode, eu vou lá rapidinho. Pintou já tudo? Já olhou? Bré, vai logo. Tá pintada. Ó, vai que doente. Fazer o quê? O cara que falou ali. O cara tá acabando aqui. Díder real? Ah, tá lá no... Jaim. Um Jaiminho. Jaiminho, um Jaiminho. Posso ir lá, né, gordinho? Tá só bike, Léo Gordinho? Não, não. Deixa nem ir, né? Não vai. Deixa não, Léo Gordinho. Você é louco. Aí, depois que anda na minha bike. Deixa eu ir. Olha, já acabou o spray, velho. Caramba, hein. Spray. Ô, Wesley, tem como você ensinar uma caetilha da Roli, por favor? Aonde? Nunca. Vai sentar no banco. Oxe, eu tinha falado assim que depois a gente pagava. Ó. Pra que você quer garupa? Pra que você quer garupa? Vou colocar aquele banco lá em casa e me deu. Você nem anda, Rússio. Um bagulho. Eu nem tenho um bagulho. Eu não vou dar lá o exão, o exão lá o exão. Turei. Caiu o peixe ali. Ó. Nós voltamos lá na casa dele, sabe o que ele falou? Que ela não via, depois que nós arrumamos agora me abate, viu? Agora vai ser suave. Pra mim, todo dia, pra Lopes. É, porque vai ter mais suave, pra você não vai estar no... Gaita, gaita, gaita. Olha, os pneus já estão no esquema aqui, ó. Fala pro Wesley que colocou o pneu da frente. Fala pro Wesley que colocou o pneu da frente. Como é que não adianta lixar? Não saio? Sou novo. Fala pro Wesley que vai arrumar aí e colocar o da frente. Vem aqui. Vem aqui pra colocar o pneu da frente. Vamos ali no Chiquinho colocar a roda. A catraca. Aonde? Catraca, no Chiquinho. Vamos ver o pneu da frente aqui pra nós? Deixa eu já. Ou deixa pra colocar depois, Wesley. E colocar a catraca. Eu só tô com medo de ir, só. É. Vou deixar pronta, vai, hoje. Pode pôr as luvinhas aí, já. Vai ficar boa, galera. Pelo menos pintadinha, ficou. Essa tá boa, pai. Essa é só pra matar... Essa raia aí é minha, eu tô pegando. É suco? É. Vontade de dar uns grauzinhos. Você dando grau, ó que gaita. Nossa, eu vou amassar, não ficar indo de pé, cara. Vai que tomou a réla ali. Tá na rua, molecada. Ficou boa, galera. Ficou boa. Do outro lado sobrou o adesivo. Põe lá pra dentro, lá, pra não... Pra secar lá dentro, lá de boa. Ó, a Russinha vai tá com... Cara, vai ficar zoando o bagunho, mano. Vamos lá, tem que comprar o quê no Chiquinho? Um pedal? Vai, então tá. Tem que comprar o quê no Chiquinho? Um pedal? Ó, caralho. Catraca? Tô. Cabe de aço, mãe. Cabe de aço já comprou. Já tem, né? Cabe de aço, tá bom. Ajuda aí, ajuda aí. Ajuda aí, pai. Não vai me sujar, mano. Só pegar minha pente aí. Bora, tá, moleque. Vai, bora, bora. Vai. Não quero as coisas de graça, só. Caramba, você não consegue levar o quadro, você é inútil. Tá agonhado, feliz. Para de xingar o cara. É, pai. Só tem lixo, moleque. Aí, galera. Já chegamos aqui no Chiquinho's Bike. Os caras vêm de bike. Você quer dizer que os caras chegou junto com a gente, praticamente? Olha isso aí. Nossa, esses caras é doido. Eles aí, eles aí. Caralho. Tá, porra. Tá, porra. Já veio no grau. Tá vendo a cruzada. E aí, Wesley? Aquelas vikings ali. O Wesley é mó louco. Você é doido? Olha aí o que chegou no Chiquinho, hein. Olha o que chegou no Chiquinho aí. Aí, galera. Essa é chave, hein. 26 ou 29? Pergunta ali. Quanto que tá uma vikendo? É 29 ou 26. 26. Pergunta quanto que tá. Pergunta lá, Leodinho. Quanto que tá, Zwick? E vê se é 26. Eu acho que é 26. Olha, galera. Bonita, né? São bikes 29. 24? Não, não. Mas essas daí não é, não. 29? 6. É 26 aqui. Tá, mas é o quê? 26 ou 29? 1.580, galera. 1.580, ó. Quanto? 1.580. Quanto? Esse preço estaria bom. Abaixa aí, ué. Só pra me fazer uma capa do vídeo aí. Abaixa aí, você. Abaixa aí, Rocinho. Abaixa. Abaixa! Esse preço ia ser bom, Roberto. Se fosse com freio e tralho. É, freio normal, né? É, daí é feio. Mas top, top. Cadê o bagulhinho do pedal? Vamos descendo ali no Chiquinho. Aqui no Chiquinho do Dykes. Vamos descer aqui, ó. Desce aqui, galera. O Chiquinho fica ali trabalhando em barco. Daí, ó. Já compramos tudo aí, ó. Vou até garupinha. Garupinha, pedal e catraca. Catraca, catraca. Catraca fica no pessoal. Pegou a mais pesada. Pouquinho dente, galera. Porque o Russo falou que quer voar na pista. Não, eu quero voar na pista. Falou que quer voar, Rocinho. Vai virar o passarinho. Falou, falou pra vocês aí. Falou. Bote abraço. Ah, vai de carro lá. Rocinho, interesseiro do carro. Ó, primeiro vídeo que o Russo vem e não vai comer nada. Verdade. Ó, ó o Murmino. Eu vou daqui, tá lá em cima. Tá levando. Aí, galera, ó. O Russo já tá colocando ali a rodinha da frente. Toma cuidado com essa rodinha, Russo. Ai, caralho, chato. Ó, já coloquei a catraca. Colocamos o pedal aqui já. Tiramos aqui, ó. Tiramos esse de alumínio e colocamos esse daqui, ó. De nylon. Novinho os dois. Zerado, zerado. Zerado. Corrente agora vai dar um trabalhinho. Corrente vai jogar o que? Óleo de cozinha? Não, tem óleo ali, ó. Óleo queimado. Tem que jogar óleo queimado quando é corrente assim, galera. Deixa eu ver aqui. 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 Ai, chegaram aí, ó. Já chegou? Caramba, então. Caramba, vocês estão com o motorzinho, parça. Cadê o Wes? Cadê o Wes? Cadê o Wes? Ô, Wes, ajuda aqui. Cadê ajuda? Cadê ajuda? Cadê ajuda? Põe ela de assim, ó. Que ela não fica caindo, entendeu? Cadê a porca desse lado ali? Então, cadê? Que porca? Então, cadê a porca? A porca gostou. Fica assim, ó. Deixa assim, ó. O banco não vai ser aquele ali, não, galera. Vai ser um outro aí que eu... Quero ver o Wesley, o que ele vai fazer. Ah, caramba, deu o cãibre na mão. Ô, Ué! Cadê o Wesley, o quê? Tá soltando com o cara ali. Ah não, meu moleque, doido. Aí arrumou a corrente, colocou a garupinha e relou. Tem lá, deixa eu achar um bagulete ali, Roberto, uma porca. Nas outras rodas, não tem não? Tem, olha lá nas outras rodas. Deixa aí, ó.